Eternamente vou dar o nome, bar do bedro, embriagado estou nesta belíssima noite, noite que parece uma criança, uma dóce e lúdica criança, sou uma mancha de sangue na sua sombra negra, não estou louco, não estou louco, aliás estou lúcido como nunca, brilham as estrelas de chumbo e uses, brilham as estrelas de chumbo e uses, fogo que corrói e fim, equilibrado estou nesta belíssima noite, noite que parece uma criança, uma dóce e lúdica criança, na madrugada de hoje, na madrugada de hoje, beberei com a boca farta, assim como bebo os deuses, não vou banhar minhas sem bebidas, banhar-me eu com prazer, o imenso prazer das auroras, minha barba de fidel, minha barba de fidel, embora minha é féu de açúcar, definha, por isso quero, por isso quero, há pássaros que cantam, encantam e desencantados, não sei, mas um bebo conversa com a sua memória, no porre de sua memória, gostoso, no gostoso gosto da bebida, sua dor, cantar de uma sombra que se afogou, no bolso do meu paletó, a garrafa da bebida, a garrafa da bebida, quero o gosto do gosto da bebida, quero os gritos dos poetas, dos profetas, dos loucos lúcidos, filósofos, intelectuais, unindo suas vozes em torno do mundo da paz e do amor, quero, no fim, a farsa e a harmonia dessa paz, e a harmonia dessa paz, em torno do mundo e do amor, quero, no fim, a farsa e a harmonia dessa infindável loucura de um anjo que bebe, se afoga, não morre, perdura, perdura.